De cachecol e tudo, tá tão lindo Porque ele ainda não tá 100% Mas se Deus quiser a gente vai encontrar lá pessoas tão capacitadas, né? Pessoas que gostam deles Hoje o Tata tá indo pro último dia dele de aula Ó como ele tá indo De cachecol e tudo Tá tão lindo Bom dia, gente Como vocês viram O Tata tá indo hoje pro último dia dele de aula, né? Na creche daqui Eu até queria mandar ele amanhã, né? Que é sexta Porém a gente não sabe o horário certo Que o caminhão vai vindo Ele pode vir ali entre 7, 8 horas E é mais ou menos o horário que a gente leva o Tata pra creche Então pode um pouquinho atrapalhar Até porque, vamos supor, vai tirar a cama E o Matheus tem que ficar no colo Né? O carrinho também vai no caminhão Então eu preferi mandar ele hoje Assim com uma dozinha no coração, né? Porque ele ainda não tá 100% Mas eu posso dizer que ele tá uns 70% Mais ou menos E é isso Ele foi Eu tô separando aqui os negocinhos, né? Porque o uniforme dele Não tem o porquê a gente levar Ele tem duas camisas Então uma eu tô segurando de recordação E a outra eu vou dar junto com o shortinho Pro menininho lá da sala dele E também dos brinquedos que eu tirei pra doação Eu vou separar aqui alguns também Pra mandar pra creche Porque lá a professora dele tem uma caixa Com brinquedos E fica ali pra ele brincar Ele destrói e tal Então eu vou mandar também uns brinquedinhos pra lá Né? Porque vai que o Tago destruiu algum brinquedinho lá da professora A gente bota ali algum lugar Então já vou deixar aqui separado E vou acordar o Matheus Pra ele mamar Vou fazer nebulização nele Porque ele tá com o narizinho entupido Já separei aqui E separei as coisinhas assim Que eu achei que tem mais a ver, né? Esse quadrinho aqui Que é daqueles que eu escreve Esse negocinho aqui Que... Vou ver se o Tiago tira essa moeda Se o Tiago não conseguir tirar essa moeda Aí eu mando com a Conceição Mas se ele conseguir, né? É mais pra as crianças não Tentar tirar isso aqui, sei lá, enfiar na boca Por mais que isso aqui também seja a pecinha pequena, né? Tem uns negocinho aqui de cozinha Também separei Isso aqui é coisa de Taigo Tem da coisinha ali, ó Três carrinhos Esses carrinhos aqui o Tiago não brinca mais Então botei eles também Aí aqui são os bichinhos Que vem alguns carrinhos Aí tem cavalo Tem um dinossauro Cara, ele tinha bastante dinossauro Não sei onde foi parar Mas tá aqui, ó Aí tem uma motinha Aí também botei dois carros, né? Um carro e um quadriciclo Aí foi esse daqui assim que eu separei Alguém aqui já mamou Trocou fraldinha Agora tá aqui Né, mamou? Hoje já não levou tão susto não, né? Hoje foi mais tranquilo A gente foi lá buscar o Taigo, né? Levamos as coisinhas que a gente separou Pra creche O uniforme que a gente deu pro menininho que estudou com ele E cheguei em casa A professora mandou uma mensagem Uma fotinha deles Ai, fiquei até emocionada Tipo, a gente tá feliz, né? Por a gente tá indo Mas sei lá Daquela dozinha, né? Aquele apertinho no coração De tirar ele Ele gosta da escola Ele gosta da fono Mas se Deus quiser A gente vai encontrar lá pessoas Tão capacitadas, né? Pessoas que gostam deles Como A gente conheceu essas pessoas aqui em Guaçu Nos primeiros dias de aula A professora pediu essa pasta catálogo, né? Aí aqui tá até o nomezinho do Taigo Aí aqui tem tudo dele, ó Essa aqui era a fotinha Ficava lá num trenzinho com todo mundo Aí aqui tá tudo, ó Os desenhozinho dele Um negócio que eu achei muito legal Que a gente tá até reparando É que quando ele falta Deixa eu ver se eu consigo achar aqui Deixa eu botar um plástico Deixa eu ver se eu acho Ó, ela botou aqui assim Em branco Aí tem até um carimbo, ó Estou triste, você faltou Aí o Tiago Aí o Tiago tava aqui olhando, né? As coisas E aqui no final A professora fez uma cartinha Putar aqui a fotinha dela Acho que aqui tem até a fotinha da turma Deixa eu ver se eu consigo achar Aqui, ó A fotinha da turma Gente, sem palavras pra essa creche Sem palavras pra essa professora Ai E o Matheus tá aqui Hoje eu acho que a gente vai levar também ele na emergência Porque tem hora que ele tá Tipo quando fosse um chiado Quando ele estiver fazendo Tento gravar pra vocês Mas acho que não é bronquiolite não Acho que ele deve ser respirado mesmo Porque tá A inspiração dele tá normal Deve só tá com algum catarro No pulmão Alguma coisa assim Ou mesmo secreção, né? Não sei Da face Já estamos aqui embalando algumas coisas Já tiramos as coisas ali do armário Tá aqui Agora a gente tá mexendo na geladeira A Conceição tá aqui me ajudando Hoje vai sair tudo Hoje vai sair tudo Hoje vai sair tudo Alguém aqui gostou De andar de touca E cachecol E o outro tá aqui De touca Olhando pra mãe Meio que dormindo E meio que acordado A gente tá indo na farmácia Pro Otávio se despedir Do menino E ele falou que comprou um presentinho Pra eles dois É, a gente tá indo lá Gente, já chegou Graças a Deus Nada com o Matheus E a Conceição já ajeitou tanta coisa aqui Gente, a Conceição é surreal Ó, a Conceição já Ajeitou bastante coisa A cozinha Praticamente já tá toda desmontada Agora a gente tá mexendo em coisa lá de fora E aqui no quarto Mas ali no quarto Só aquelas coisas que eu já tinha organizado Neuda, tem que ir pra cômoda dos meninos A Conceição já ajeitou 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 E ele falou que ele foi Tchau, tchau Já finalizei a parte da gaveta dos meninos Só tá só essa aqui Ó, aqui também foi Aí agora vai pra essa parte aqui E a parte daqui de cima Só vai ficar as coisas que a gente vai usar amanhã antes de ir Né, e as fraldas deles Vou ver como que eu vou organizar pra levar Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe I'm fading fast 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 Obrigado.